A Comissão NB50 Anos Julgou e aprovou por unanimidade a realização do filme Por várias razões, entre elas o fato de que os responsáveis pelo documentário Fazem parte da história da nossa universidade E também pela importância desse registro audiovisual Que com certeza vai ser utilizado nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade É fundamental que se faça uma reflexão sobre a universidade nessa altura do acontecimento 50 anos de uma história extremamente sofrida E no fundo eu acho que vitoriosa Eu acho que isso é importantíssimo, que se leve isso à frente E que se traga um entendimento maior sobre o que for a universidade de Brasília E ser o valor da luta do Brasil em busca do conhecimento Tido por alguns como libertador Por isso mesmo, difícil de chegar lá Esse filme eu não vejo o momento mais oportuno do que este Ele chega num momento, posso dizer, generoso E naturalmente ele vai contar a história de Aline B Talvez como jamais se contou Eu acho absolutamente Para usar uma palavra definitiva Necessário Historicamente necessário Ele é importante Muitíssimo importante Porque é através desse filme Que outras gerações De agora e os futuros Vão ter conhecimento Da importância que teve a universidade de Brasília Em relação a toda uma juventude Durante 50 anos Uma juventude não só do centro-oeste Mas de todo o país E também a luta dos alunos A luta política desses alunos Para ter uma boa universidade E a questão da identidade Isso é importante A questão da identidade E é através desse filme Que nós vamos ver isso E entregar a todas as gerações Que identidade é essa E a importância que ela teve Tem e terá Esse projeto Ele é importante E ele se soma A todos os demais projetos Que tem por objetivo O registro de uma memória riquíssima Que está ameaçada de se perder Exatamente pela falta de registro Pessoas estão morrendo Arquivos estão sendo destruídos Por inundações Por mudanças Então eu acho que está na hora Aproveitar esse momento Dos 50 anos da universidade Exatamente para incentivar iniciativas Este documentário Este documentário Ele é essencial Para estimular também Com que outras ações Sejam feitas Para uma reflexão Sobre o passado Na nossa universidade Um estudo Sobre as condições atuais Que nós temos E também Para um planejamento De atividades futuras Em relação A manutenção Da utopia Na universidade de Brasília Por um lado Mas por outro também A busca constante Da excelência acadêmica Que nos faça Com uma presença ainda maior No âmbito nacional E internacional E internacional E internacional E internacional E internacional